Beleza, o Alec na área, tarefinha da semana 6 Use clorezas, fios derrapantes ou ascensores, beleza? Seguinte, vamos que vamos de Jerônimo aqui E lembrando sempre, se esse vídeo te ajudar, mano, fortalece deixando o like, compartilhando Inscreva-se e usa o nosso code, galera Assim, é o Alistair, assim, o gameplay, o meu code Tá fixado aí pra vocês, tá? Eu deixo fixado no chat ou na descrição do vídeo, beleza? Bom, guys, vamos fazer aqui essa tarefinha bem de boas Tá? Já eu marco pra vocês aqui, ó, onde é o meu local de drops Pra vocês ficarem tranquilepa E vamos dropar basicamente aqui, ó Em cima dessa casa aqui, beleza? Tá, aqui, galera, ó Basicamente aqui, ó, no mapa onde eu estou Nessa área gelada, tá? Mas você pode cair, rapaziada, onde você quiser Por exemplo, ó, tem pontes aqui, ó, que tem zipline Tem pontes aqui também que vai ter os ascensores Tá? Ah, mano, eu acabei caindo ali Vamos subir de novo Mas eu vou fazer aqui porque é um ponto de drop Que eu acho interessante pra começar o game, beleza? Então, ó, em cima dessa casa aqui, ó, vai ter esse paranoia aqui, ó Eu subo, volto Subo de novo, volto Dois E isso você vai ter que fazer cinco vezes, beleza? Você vai e volta aqui na tranquilepa Vai e volta aqui, ó Sem estresse E aí, na quinta vez, você vai concluir a missão de boa, beleza? Bem simples mesmo, rapaziada Bem de boa, ok? Eu espero ter ajudado vocês aí com a dica É só fortalecer a gente Que assim você vai estar me ajudando muito Então é isso Falou, valeu, até a próxima Tchau Sigmos bons Tchau Tchau